O acidente aconteceu logo no início da manhã desta quinta-feira. A motocicleta envolvida, no caso, era ocupada por três pessoas e transitava em alta velocidade pelas ruas da Forquilha. Ao sair da rua projetada e entrar na rua Nossa Senhora das Graças, a moto foi de encontro a um ônibus. Os dois caronas foram arremessados a uma maior distância, mas tiveram ferimentos leves, com uma suspeita de fratura no braço da mulher. Já o condutor da moto bateu com a cabeça no parabrisa do ônibus. A força da pancada foi tão grande que o homem morreu no local antes mesmo do socorro chegar. Ele ainda teve uma perna decepada. Este morador da região ouviu o barulho do acidente. E no momento, assim, foi uma aceleração muito forte que ele fez. Eu acho que com cinco segundos eu só vi a pancada do ônibus. O ônibus, eu acho que arrastou ele por uma faixa de uns cinco a dez metros. O piloto da moto foi identificado como Márcio Adriano Bastos Cutrim, de 33 anos. Peritos do ICRIM isolaram a área para perícia no local e nos veículos. O condutor do ônibus permaneceu no local. Há suspeitas de que o condutor da moto não usava o capacete na cabeça, apesar dele estar com o objeto. Agora, o detalhe nessa história é que o motorista não soube dizer, porque eu fui a primeira pessoa a falar com ele. Mas ele não soube dizer se o motoqueiro estava com o capacete na cabeça ou no braço. Sim. Porque o capacete ficou a uns dez a quinze metros de distância da moto. E aí E aí